Vice-governador Banco Central Timor-Leste Venancio Alves informa, receita fundo petrolífero batina nirinho rua rua nulo, tumba dólar americano to con sanulo, compara hotina nirinho rua sanulo ressin rua to, tinan rinho rua sanulo ressin hat, tamba produção bayu undang menos, IANB, mina irai okos converte hotu, rodeativo ba financeiro. Desde o início do estabelecimento do fundo de petróleo, o fundo de petróleo tem receitas de cima e de pique, de bolo, no período de Macastro, em 2012, 2013, 2014. Cada fulano mais ou menos 150 até 200 milhões. Mas agora, receitas cada fulano, máximo 10 milhões. A produção pode ser acompanhada, o público pode ser acompanhada. A NPM declara publicamente da Albarakana, mas a produção pode ser acompanhada na espera de 2022, 2023. Vice-governadora Teting, da unha preso mina cada barrel o folin dolar americano lima nulores in Ida, no levantamento fundo petróleofero, nebe governo halo e atinan rihun rua-rua nulu, homon tante orçamentu tokong ato sualo resing. Gasparina Sousa Zaymedus Santos, Ziemen.